O que a gente está fazendo aqui é dar um suporte, ser um alicerce nesse processo tão legal, construído ao longo de meses, para chegar no Ironman. Achei muito legal essa parceria, porque Ironman não é só o dia da prova, tem todo o cuidado atrás do atleta, na preparação, nos treinos cante-série, na recuperação, na nutrição. Os médicos, os nutricionistas, os mecânicos, os fisioterapeutas estão aí para ajudar essa galera a sanar várias dúvidas, até para os mais experientes pensarem em alguns detalhes que com certeza fazem a diferença. O que é 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 Tchau.